O meu recado agora é para você que está procurando oportunidade de emprego, precisa melhorar o currículo. O BASE Inglês hoje faz toda a diferença. É fundamental hoje, ainda mais para as pessoas que não têm tempo. E a Minds promove o curso em 18 meses completo. Quanto demora o tempo de um curso comum de inglês em uma escola comum? De 4 a 6 anos em média, Maria. Aqui em 18 meses. 18 meses completo. Você conversava comigo, a diferença total é que o curso é focado totalmente na conversação, que é o mercado BASE. Exatamente. E a pessoa, como não tem tempo, tem os horários flexíveis. Então a pessoa escolhe o dia e a hora que vai fazer a aula conosco. Como é que funciona isso? A pessoa chega aqui, tem que esperar a formação da turma. De forma alguma. Início imediato, ela vai agendando semanalmente a aula dela. Início imediato, ou seja, não tem desculpa para você que está trabalhando. É só vir até aqui a Minds, você vai sair daqui falando inglês. Com certeza, com inglês fluente. Certo, o endereço do telefone daqui. Timóteo Penteado, número 161, centro de Guarulhos, telefone 4965-1660. Minds. Você preparado.